Alô você, alô massa do Galo, excelente partida do Galo nos minutos finais do jogo Galo e Fortaleza placar 3x2, foi uma partida onde o Atlético iniciou com uma escalação a meu ver errada as mexidas erradas, mas foi uma partida onde influenciou muito o apoio da torcida o clamor da torcida em busca de uma virada, isso mexeu com o brilho dos jogadores a escalação quando saiu, a formação tática do Atlético totalmente para mim errada responsabilidade para mim, minha opinião dada a Turco Mohamed mas a raça, a força de vontade dos jogadores do Atlético que estavam em campo com o apoio da torcida, que foi fundamental, um incentivo ao cobrando, exigindo aos jogadores uma reação com uma equipe do Fortaleza, não menosprezando a equipe de Fortaleza mas pela campanha que eu venho fazendo, o Atlético não merecia o resultado negativo e o Atlético soube na raça, na força de vontade dos jogadores, na briga lógico, contou com a sorte também, gol contra do Matheus Jussa que acabou de entrar lá e fez gol contra, Galo 3x2 de virada, mas enfim o que importa é os 3 pontos mas precisa deixar uma lição dada a Turco Mohamed que você precisa hoje na competição de 3 pontos entrar com o que tem de melhor não pode querer mesclar, querer inventar numa partida onde vale 3 pontos que é fundamental na campanha do tiro do brasileiro Guilherme Castilho, Kaleb, jogadores que não vem tendo oportunidades mas entro numa partida onde numa equipe que não tem conjunto um dos melhores não estão em campo ah, você vai me falar, poxa, meus caras precisam de minutagem tudo bem, precisa de minutagem com os melhores em campo não numa mesclagem onde não tem conjunto nenhum jogadores que apenas treinam, não tem sequência de jogos mas enfim, o que vale? os 3 pontos, o Galo bateu Fortaleza, principalmente dentro de casa onde a vitória é fundamental vamos que vamos, fica lição pro Turco temos que apoiar, incentivar e vamos que vamos vamos em busca desses títulos, das competições que o Atlético está em busca e é isso aí, jogadores chegando, agregamento e vamos que vamos, o Galo é o time do amor o Galo é o time da virada beijo a todos, aqui nós somos Galo gostou do vídeo? deixa o like, comente, dê sua opinião sobre a partida e vamos que vamos, aqui nós somos Galo G1 G1 Amém.